No ginásio em Santa Isabel do Oeste, o Campo Morão saiu na frente do Ampere, neste gol de Tom, 1 a 0. Depois, Sol Sales cobrou escanteio e Léo Costa fez 2 a 0. O Ampere reagiu, Cainan para Alex Cunha, 2 a 1. Ainda no primeiro tempo, Jardel tocou para Preá empatar o jogo, 2 a 2. Na segunda etapa, Tom, em jogada de pivô, segurou e bateu para colocar o Campo Morão na frente, 3 a 2. Mas o Ampere empatou no lançamento para Darley, ele cruzou e Léo Costa fez contra. Final Ampere 3, Campo Morão 3, Ampere em último no grupo B, o Campo Morão em terceiro no grupo A da Xaviouro.